TV Informativo, aqui o Vale se vê. E o comentário do sociólogo Renato Zanella, agora no Informativo Notícias, desta terça-feira, dia 18 de junho. Olá. O que se viu ontem pelo Brasil, exceto, é claro, os atos de vandalismo, nada mais é do que o grito do povo por um país mais justo. Seja pela passagem de ônibus, seja pela falta de leitos, seja qual for a reivindicação. O fato é que os brasileiros não aguentam mais. Manifestações pacíficas e com sentido são válidas. Vandalismo, não. Em Lajeado, dois protestos devem ocorrer esta cidade. Um deles, na quinta-feira, às 18h30, em frente ao Posto Faleiro. O outro será sábado, às 16h, no Parque dos DIC. Em torno de 650 pessoas via rede social já confirmaram presença. Enlageado, o protesto é contra os investimentos feitos para os eventos esportivos e contra a PEC 37, proposta de emenda constitucional que está em votação no Congresso Nacional, também conhecida como PEC da Impunidade, que tira o poder de investigação dos Ministérios Públicos, Estaduais e Federal. Caso seja aprovada, praticamente deixarão de existir investigações contra o crime organizado, desvio de verbas, corrupção, abusos cometidos por agentes do Estado e violações de direitos humanos. A PEC da Impunidade já foi aprovada em comissão e poderá ser votada em plenário pela Câmara dos Deputados no dia 26 de junho. E recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Bruno Borne, o operário Rafael Augusto Schneider. Ele era a última vítima do incêndio em um prédio no centro de Lajado, que ainda estava no hospital. O dia 10 de junho vai ficar marcado na memória dos lajadenses. Foi nesse dia que 31 operários viveram momentos de pavor após o princípio de incêndio num prédio na cidade. Na última sexta-feira, o jovem de 19 anos, Rafael Augusto Schneider, recebeu alta da UTI do Hospital Bruno Borne. Ele era a única vítima que ainda estava no hospital, desde o dia que a fumaça tomou conta do prédio em que ele trabalhava no centro de Lajado. Já a Polícia Civil segue investigando o caso e trabalha com duas hipóteses, ou acidente ou incêndio criminoso. Agora é a vez do Papos de Mulher com Aline Silva. Olá Rita, olá mulheres de casa. O nosso Papos de Mulher de hoje vai falar sobre a polêmica que envolve a legalização do aborto no país. Todos os anos, 46 milhões de abortos são realizados no mundo todo. 20 milhões de forma clandestina. E não pense que porque no Brasil não se permite o aborto, os números são menores. Um milhão de abortos são realizados pelas brasileiras todos os anos aqui no país. Falamos muito, mas pouco concluímos quando o assunto é aborto. Estamos acostumados a ver os grupos de religiosos e políticos a ter um silêncio praticamente generalizado quando a pauta do debate é aborto. Recentemente, assisti a uma entrevista do médico Drauzio Varela, onde ele dizia que não existem princípios que modifiquem ou que levem como forma de objetivo tantas meninas e brasileiras mães de família de baixa renda aqui do Brasil a sofrerem e irem à morte em função dos abortos clandestinos. Não há números oficiais nem tão pouco atualizados, mas em 98, 50 mil brasileiras tiveram atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em função de complicamentos em abortos feitos em clínicas clandestinas. Destas, 3 mil eram meninas de 10 a 14 anos de idade. A Marcha das Vadias invadiu o Brasil e tem a adesão de várias mulheres, inclusive gaúchas. Uma das bandeiras do movimento é que a mulher tem o direito de fazer com o corpo aquilo que quer, ou seja, o direito também a um aborto seguro. Claro, o movimento Marcha das Vadias também soma muitos críticos. De fato, nós fomos sim doutrinadas para não falar sobre o aborto. Mas no cenário atual em que encontra-se o Brasil, é difícil não falar porque tornou-se uma situação de saúde pública. Portanto, comece esse debate. Fale sobre sua opinião, escute novas opiniões. Este debate e esta pauta tem que ser nossa. O Papo de Mulher de hoje fica por aqui e volta lá na próxima terça-feira. Obrigada, Aline, e até a próxima semana. O número de crianças com câncer na APK, em Lajado e Santa Cruz do Sul, aumentou de 17 para 21. São crianças com tumor no cérebro, no abdômen e com leucemia. Em razão disso, as despesas aumentaram. As unidades precisam de fraldas, leite especial e medicamentos. Só com leite são gastos mais de 15 mil reais. A casa se mobiliza para passar nas residências para pegar alguma contribuição. Quem puder ajudar, pode procurar a entidade na rua Emílio Abixequer, número 123, no bairro São Cristóvão. Ou entrar em contato pelo telefone 3714 2526. E agora você acompanha o comentário do médico Marcos Frank. O jeito de ser de cada um, ou nossa natureza emocional, determina o que chamamos de temperamento. Como não é algo fácil de modificar, cada vez mais se conclui que o temperamento tem uma forte base biológica e pode ser observado desde os primeiros anos de vida. Apesar de sua relativa estabilidade durante a vida, o temperamento pode sofrer influência do meio e da própria compreensão que temos de nossas características. Mas, de qualquer maneira, o temperamento acaba sendo o alicerce sobre o qual se desenvolve nossa personalidade. Se o temperamento diz muito de como nós somos, o nosso humor diz como nós estamos em relação à nossa energia emocional e como reagiremos ao que nos ocorre. A humanidade tem tendência a alinhar com líderes de temperamento forte e a se deixar contagiar pelo seu humor, delegando muitas vezes cargos importantes a pessoas carismáticas, mas nem sempre preparadas para os cargos que alcançaram. Fernando Collor de Mello foi o presidente mais jovem da história do Brasil, ao assumir o cargo com apenas 40 anos de idade. E também foi o primeiro presidente eleito por voto direto do povo após o regime militar. Seu temperamento era de um típico buscador de novidades, extravagante e impulsivo. Como costuma ocorrer com tais criaturas, eles são despreocupados com as regras e a ordem. Acabou sua carreira de presidente precocemente, caçado por corrupção. Fernando Henrique Cardoso era vaidoso, um homem orgulhoso de seus triunfos e títulos acadêmicos. Um típico dependente de recompensas, aberto e caloroso, mas ao mesmo tempo reservado e independente. Abriu o Brasil para o mundo, mas seu estilo demasiado reservado e quase frio não deixou os sucessores. Enquanto governou, o PSDB existiu a nível nacional, mas após seu governo, voltou a ser quase que exclusivamente um partido de mineiros e paulistas. Lula é e foi uma metamorfose ambulante que sobreviveu constantemente em condições adversas e graças ao seu carisma se tornou um presidente extremamente bem avaliado e elegeu com sobra a sua sucessora, uma ilustre desconhecida. Se FHC era vaidoso, Lula é um típico narcisista que convenceu quase todo o país e boa parte do mundo que o Brasil tinha finalmente um lugar entre os grandes do mundo. Finalmente temos agora a presidenta Dilma, uma pessoa de personalidade perseverante, ou seja, alguém que mantém o objetivo mesmo em presença de frustração e fadiga. No entanto, seu humor é claramente distímico, sendo excessivamente crítico e mal-humorado. E aos poucos, começa a produzir fissuras entre os aliados e contagiar o ânimo para novos negócios no país. Se com FHC e Lula éramos arrojados e empreendedores, sob Dilma somos desconfiados e pessimistas. Uma prova clara de que o temperamento e o humor podem sim impulsionar ou frear um país. Obrigada, Marcos, e até a próxima semana. Veja a seguir, criado em Lajado, o Conselho Comunitário de Prevenção à Violência no bairro Santo Antônio. Quicão, há mais de 30 anos as melhores opções gastronômicas de Lajado. Restaurante e pizzaria, almoço ao meio-dia, lanches variados. Quicão Lanches, gostoso é ter este sabor. Cada pessoa tem sua história. A Joana fez o técnico em RH à distância para conciliar com o sonho de ser mãe. Então escolheu o Senac, a maior rede de cursos técnicos à distância do estado. Já o Marcelo reingressou no mercado de trabalho graças ao técnico em segurança do trabalho. E o Fábio fez o técnico em marketing à distância e conquistou um novo emprego. Cada pessoa tem sua história, mas com o curso técnico do Senac, a sua pode ficar bem mais legal. O curso técnico do Senac muda a sua vida. Graça e Veículos, aqui você encontra as melhores marcas, os melhores preços e uma equipe técnica preparada para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu automóvel. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.